Eu vou ter todas as fotos! Eu vou ter todas as fotos! Eu também gosto! E só uma coisa, vocês sabem o que? Reunião de Itapaué? Eu não estou entendendo o que é! Eu não estou entendendo o Amaro! Ô gente, vamos se enturmar né! Afinal, ô Japonesa, vem cá! Eu vou ter, vou ter, vem cá! Quero chamar a Pia Jajá viu! Ai gente, olha o Japonesa, nome! Carina! Carina faz o que na vida? Aprofessora! Aprofessora do que? Educação infantil, mas agora as vagas trabalham em Vendeliá que soba na Paulista! Mas deixa pra volta lá, Carina! Gente, eu quero saber, cadê a Vi? A Vi! Qual a bom dia de aniversário? Olha gente, só uma coisa! 24! 24! 24, idade do piado! Carina! Porque hoje, gente, eu quero descobrir coisinhas, só uma coisa Vi! Vai Vi! Deixa eu só pedir pra você, pra gente começar bem, queria que você levantasse! Olha gente, eu praticamente uma criança né? Vai Vi! Vai Vi! Vai Vi! Ai querida! E gente, olha! Pode passar a botinha faixa, eu pedir a faixa quando eu pra mim entrar, o pessoal coloca depois! Vai deixar pra lá, esses são detalhes! E Vi! Deixa eu perguntar, qual a sensação de estar fazendo 24? É confuso! É confuso! É confuso! Não gente, confuso essa menina ficar pegando na bunda de uma menina! Só vou perguntar uma coisa, quem é que menina, já levou uma dentada da bica? É! 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 É!